Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a nossa série de vídeos aqui do nosso canal Samuca FZ Nossa série de vídeos testando alguns jogos, a gente está em busca de alguns jogos para Android E esse vídeo é mais um teste de outro jogo Se você não acompanhou os vídeos anteriores, dá uma conferida no nosso canal nos vídeos anteriores Galera, a sua participação é muito importante, não se esqueça de deixar aquela curtida no vídeo Deixar seu like também, seu like, a sua participação é de suma importância aqui do nosso canal Que é bastante diversificado, tem vlogs agora, nós estamos iniciando em 2022 Com essa série nova de vídeos de games para Android Isso mesmo, a gente está testando alguns jogos e buscando se aperfeiçoar no mundo game em 2022 A gente vai testar agora esse jogo aqui, que vocês estão vendo aqui Um jogo de caça, depois vai ter o teste do jogo que eu acabei de baixar também Do Dragon Ballzinho, bora aqui para o jogo de caça entrar sem mais delongas Rapaziada, não se esqueça de deixar aquela fortalecida Se inscrevendo no canal, deixando aquela curtida aí embaixo Deixar opiniões aí de vídeos para novos jogos aqui do nosso canal É muito importante a participação da galera aí que nos acompanha Muita gente lá no Instagram, Samuel, manda vídeos aí de jogos Eu estou começando agora, lançando vídeos aí de jogos no canal E também eu vou estar entrando em live também, quero gravar lives aí Para o canal também, lives de jogos aqui com o celular Simbora, marcha por cima de marcha, está carregando aqui E o nome do jogo é... Ixi, agora para eu saber esse nome aqui Hunting Class O gráfico, pelo menos assim, nessa parte aqui de fotos iniciais aqui do jogo Está bacana, né? Bora ver como que vai se sair aí no... No decorrer do jogo Está carregando aqui A gente observa que está carregando ainda Bora esperar carregar Eu vou dar uma pausa aqui até carregar o jogo completamente Bom, jogo carregado O jogo está carregado Simbora, clicar em jogar De cara já apareceu isso aqui Que eu não sei de como é Best offert Oferta, né? Vou pegar aqui Opa Não, não Nots A gente não vai querer isso aqui não Volta Caçar A gente vai logo aqui em caçar A casseta está apontando Ó, o gráfico do jogo Deixa eu ver se tem como melhorar esse gráfico aqui Primeiramente está nos dando aqui as dicas, né? Mire no animal e aperte o gatilho Ó Opa, que esse gatilho aqui Eu acho que está Vai para cá Esse aqui está certo Mire no animal e aperte o gatilho Bora ver Eu vou mirar aqui Tem o que? Tem o urso Mire no animal e aperte o gatilho Yes, o urso Era o urso americano 134 pontos Recebi a pontuação Quero ver se tem como a gente melhorar aqui Um pouco esse gráfico desse jogo ou não Geral gráfico está aqui Dimensão da tela Taxa de atualização Qualidade de gráfico baixo Vou botar em alta A gente vai clicar em alta A gente vai clicar agora em caçar de novo, né? Direcione Direcional controla a mira Isso, mira no animal Tem outro animal por aqui Opa Outro animal aqui, rapaziada Esse jogo aqui de caça Ele é bem completo, hein? A mira automática Esse aqui já era papai Já era O apite O nome do bicho aí Aceita Ok Tem outro jogo Que ele é Era diferente Que o cara andava na mata Esse aqui o cara fica mais que parado Não anda pra lugar nenhum Não sei Não gostei muito desse aqui não, rapaziada Tem um negócio piscando aqui embaixo Não sei o que é Toque para pular Pular Receber Acho que é tipo a recompensa E é isso aí Bora ver aqui O que é que vai dar aqui Deixa eu ver Já estou percebendo Que esse jogo aqui Está bem Meio simplesinho Não é comparado ao outro Que eu joguei um tempo aí atrás Esse aqui é a mira automática Olha O gráfico não é tão ruim assim não Mas Olha no outro Teve outro jogo desse tipo aqui Que eu joguei um tempo atrás Muito tempo atrás mesmo Que além de atirar uma vez O cara conseguiria atirar Mais de uma vez em outros animais Mas pelo menos O que eu estou vendo aqui nesse jogo Não está sendo possível Que esse Esse tiro Estava atirando apenas em um animal A mira O gráfico Está pancada Mais um Veado Mula Para cá Na nossa região tem muito veado É Eu estou vendo aqui Cadê Eu estou vendo aqui Que rapaz Que Não sei nem de que muda Essa arma aqui Não sei de que muda Eu vou avançar Avançando aqui Percebendo também Que a paisagem É a mesma Não está mudando Nem o local da paisagem Nesse jogo Não está mudando nem a paisagem Deveria mudar pelo menos O local da paisagem Tem as setas indicando Quando vai Tem um bichinho aqui Os animais Aqui tem um lobo Um lobo da Não sei de onde Olha Está se espreguiçando Fala sério Pode despertar do sono Despertou Despertou do sono Louco Coiote Um coiote Toque para pular E não está mudando O local Opa Está girando Girou Pelo menos girar Está girando aqui O caçador Gira mais trava Aqui Aí também não dá certo Só gira e trava Aqui Não adianta Clicar em caçar De novo Vai ficar todo O tempo aqui Tem um negocinho Piscando aqui Campeonatos Níveis Alcança nível 5 Para desbloquear Os campeonatos É Esse joguinho aqui Está fraco demais Esse jogo aqui De caça Tinha outros melhores Tem outros melhores Porque esse aqui O cara fica só parado Aqui E o bicho Pelo que eu estou vendo É o mesmo Um coiote Véi Sei lá Tipo um Viado dos grandes Já era Pronto É para precisar 47% Viado mula Toca Toca aqui Para iniciar De novo Rapaz Esse jogo aqui É muito simples Olha Cadê E é isso rapaziada Esse teste Desse jogo Já foi finalizado Agora Finalizando aqui O teste Desse jogo Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar As notificações Instagram Samuca .jw Deixa aquele like No vídeo Para não dar aquela Fortalecida Depois eu vou testar Mais jogos Vai ter mais teste De jogos aqui No nosso celular Os jogos que ele Aguentar A gente vai Tentar jogar E rodar com ele E sofrer junto Com o celular Travando Simbora Marcha Tamo junto Aguarde a continuação Dos novos vídeos De teste De gameplays Aqui para Android Marcha Rapaziada Tamo juntão Valeu